Agora são duas horas e onze minutos, nós interrompemos a nossa programação porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia. E neste momento o deputado Carlos Pimenta faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Presidente do deputado Agostinho Patruz, às dezessete horas e trinta e seis minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparece alguns deputados aqui abaixo relacionados, dentre eles o nosso companheiro Carlos Henrique. Enfim, o presidente nos termos do artigo segundo parágrafo, segundo o artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve informando a destinação da reunião. Compondo a mesa, os licenciadores, Givanildo Vieira de Souza, Oruc, André Lamounier, diretor de comunicação do Clube Atlético Mineiro, representando o presidente do Clube Sérgio Batista Coelho, o deputado Ulisses Gomes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. A seguir, ouve-se o hino nacional e o hino do Clube Atlético Mineiro. Ato contínuo, fazem uso da palavra ao deputado Ulisses Gomes e, após entrega e da placa ao senhor Givanildo Vieira de Souza, Oruc, Isto posto, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e deputadas para o ginário de amanhã, dia 12 às 14 horas, com a hora do dia a ser anunciada, já anunciada. Levanta-se a reunião. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Com a palavra, o deputado Carlos Henrique, para as funções de primeiro-secretário, proceder à veitura da correspondência. Mensagem 209 de 2022 do governador do Estado, encaminhando os convênios do ICMS que menciona, celebrados no âmbito do CONFAS. Oficio número 911 de 2022 da Defensoria Pública Geral do Estado, encaminhando o projeto de lei 3.852 de 2022, que altera a lei número 22.790 de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública e da outras providências. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique, deputado Carlos Pimenta. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Nessa ausência, deputado Carlos Pimenta. Eu já fiz de propósito. Só um C e o H e acabou. Selentíssimo presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, meu querido amigo, deputado Carlos Henrique, Em nome dos dois deputados, eu quero cumprimentar todos aqueles parlamentares que estão acompanhando esta audiência, esta reunião, remotamente em suas casas e nos seus gabinetes. Presidente, eu quero abordar dois assuntos na tarde desta terça-feira. Primeiro deles, presidente, refere-se a uma cartinha, olha como é que interessante, tem tempo que a gente não recebe uma carta, recebeu uma carta pelo correio de uma cidadã mineira que mora em uma pequena cidade do Vale do Jequitinhonha, e, nessa carta, ela me indaga. Ela manda uma cópia da conta de luz no valor de 300 reais e ela falava que pagava as contas dela, era de 60, 70 reais e, num determinado mês, chegou uma conta de 300 reais e ela questionava o porquê que essa casa legislativa tem dado tanta ênfase à energia limpa, à energia fotovoltaica e essa casa tem realmente trabalhado muito, proporcionando que as mega empresas venham se instalar no nosso território, de uma maneira especial na região do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, e não entendia o porquê que a população de baixa renda ela não é atendida também, ela não tem nenhum benefício da energia que se instala todos os dias na nossa estado e na nossa região. Eu não sei ainda o que responder a dona Maria de Lourdes, eu estou, nesse momento, trazendo essa ansiedade dessa cidadã que, tenho certeza, reflete o que muitas pessoas no Estado estão pensando quando recebem essas contas exorbitantes, muito além da capacidade de pagamento da população de baixa renda. Essa cidadã, ela me fala na carta que ela vive do auxílio que ela e os filhos dela recebem do governo federal. Sobreviveu a pandemia às custas de doações de cestas básicas, de doações de mantimentos, da ajuda da sociedade, da ajuda do governo do Estado, ela fala dos 600 reais que recebeu do governo, do governador, do governo de Minas, e daquelas parcelas que estavam acudindo à população brasileira, e que ela não tem como, absolutamente não tem como pagar essa conta de luz. Então, eu queria fazer uma reflexão, meu caro Carlos Henrique, porque, na verdade, na verdade mesmo, de uma maneira bem clara, bem transparente, nós estamos aqui aplaudindo, e temos que aplaudir, sim, a instalação dessas mega usinas de energia limpa e de energia fotovoltaica. Quando você sai de Montes Claros em direção a Janaúba, a Pirapora, a Bocaiúva, mesmo no município de Montes Claros e muitos outros municípios, você vê aquela vastidão, aquele mundaréu de terra, todas com placas de energia solar. As linhas de transmissões, elas estão sendo construídas, e muitas vezes você vê três, quatro, cinco linhas de transmissão, trazendo aí a energia dessas mega usinas, para poder serem incorporadas no sistema energético do Brasil, de Minas e do Brasil. Seguramente existem projetos esperando a famosa liberação ambiental para triplicar ou quadruplicar a instalação dessas mega usinas. Isso é muito bonito, claro que é bonito, claro que é interessante, claro que fica, nos causa muita, sabe, muito orgulho quando a gente vê a imprensa falar que Minas Gerais vai ser, já é e vai ser um dos estados que mais vai gerar energia elétrica, energia limpa, contribui com o meio ambiente, contribui com a geração de recursos, mas contribui também com o faturamento de bilhões para essas empresas, enquanto a gente está vendo aí o nosso Estado, produtor de tanta energia, de tanta energia limpa, energia eólica, fotovoltaica, a população ainda continua pagando essas contas e nenhum destes benefícios chega até o consumidor final. Nenhum. São bandeiras de todas as cores, bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, e a população pagando religiosamente e vendo na televisão, quando pode ligar a televisão, vendo na televisão o Estado sendo aclamado, o Brasil sendo aclamado. Então, eu quero fazer este questionamento e quero dar total a razão à Dona Maria, porque ela realmente precisa de uma explicação. nós estamos vendo aí as casas sendo construídas nos conjuntos habitacionais e é muito importante que Minas Gerais ela possa seguir o exemplo do Estado do Ceará, porque lá no Estado do Ceará as casas antigamente chamadas de populares, as casas da população de baixa renda, elas são obrigadas a ter as placas de energia fotovoltaica, da mesma forma como colocaram aqui em Minas aquelas duas plaquinhas de energia solar para poder aquecer a água, um reservatóriozinho de 40, 80 litros e as duas plaquinhas lá, que já ajudou muito a população. Agora chegou a hora da energia elétrica poder chegar também para os consumidores de baixa renda. eu aplaudo a iniciativa dessa cidadã do Jequitinhonha que teve a ousadia de pensar alto, de propor, inclusive citando o Estado do Ceará como exemplo, e ela tem todo o direito sim de poder ser beneficiada. Não é possível que os bilhões, eu estou falando é bilhões, é bilhões e muitos bilhões, eles possam ir para os cofres das mega empresas, muitas delas multinacionais e a gente está vendo aí a população chiar, pagar, sofrer com a bandeira amarela, com a bandeira vermelha, sem poder ligar o chuveiro elétrico, sem poder ligar algum aparelho que consuma mais energia elétrica, porque tem que economizar, porque senão vai faltar na mesa do trabalhador. E eu quero neste momento, neste momento de desabafo, de propor, e nós vamos propor, a exemplo do Ceará, eu vou fazer questão de ir visitar lá no Estado do Ceará os resultados deste programa, para que a gente possa também aplicá-los aqui em Minas Gerais, que já é o primeiro Estado produtor de energia limpa, se comparando a países, se comparando inclusive a Estados produtores norte-americanos, como a Califórnia, está bem à nossa frente, mas na forma que está acontecendo, nós vamos chegar lá e não é justo que o dinheiro vai para poucos e muitos ficam sem poder ter a energia básica para poder sobreviver. Outro assunto, meu caro Carlos Henrique, eu estive ontem visitando a cidade de Mirabela, estive com o prefeito Luciano, estive com o vereador Pierre, do meu partido, o PDT, e com o vereador Alexandre, presidente da Câmara Municipal. e ontem nós fomos lá fazer uma reunião com a prefeitura até mesmo para poder fazer uma visita, sendo que no mês de junho através do senador Alexandre Silveira nós entregamos, foi entregue ao município uma máquina de fazer bloquetes. Mas a razão do meu pronunciamento não é essa máquina não, essa máquina vai ser muito importante. A razão do meu pronunciamento é que após a reunião com o prefeito, com os vereadores, nós fomos até o hospital, o hospital São Sebastião, uma cidade de quase 15 mil habitantes, um hospital que está muito, mas muito preparado para poder atender a população daquela cidade e da região, e da micro região ao entorno de Mirabela. Eu vi um hospital reestruturado, bem administrado, 36 leitos que poderia estar resolvendo tudo naquele município, mas eu também assisti algo que me deixou extremamente preocupado como médico e como parlamentar. A vigilância sanitária foi lá e interditou o bloco cirúrgico. Eu sou cirurgião, eu exerço a profissão, a minha especialidade cirurgião, há mais de 40 anos, e eu vi naquele bloco com totais condições de poder atender, mas as exigências são muitas e muitas vezes o governo quer resolver a demanda que nós temos do represamento de cirurgias eletivas e muitas vezes não faz absolutamente nada para poder ajudar. O prefeito Luciano me entrega, me encaminha ao ofício hoje da prefeitura do município de Mirabela assinado pelo Luciano e pela Luciene Afonso de Matos que é a secretária municipal de saúde de Mirabela e para poder funcionar o hospital eles nos pedem para poder ir até o secretário de saúde eu farei ainda hoje solicitando algumas coisinhas como eles como disse mas na verdade não é coisinha estão precisando de montar a lavanderia estão precisando de construir de adquirir aparelhos de anestesia são os carrinhos de anestesia um autoclave para melhorar o cardio e o vessor e aí sim o hospital poderá ser desinterditado e poderá ser colocado a serviço dos milhares de pacientes que hoje tem para fazer uma cirurgia letiva então é necessário que o governo ao lançar um programa opera mais pagando mais do que a tabela do SUS às vezes até dez vezes mais do que a tabela do SUS quando lança o programa Valora Minas numa integração desses hospitais é necessário que o governo tenha uma visão para estes municípios de 15 mil 20 mil habitantes que tem um pequeno hospital ajudar esses hospitais a funcionar colocando a sala de cirurgia sala de parto funcionando para que ele possa integrar efetivamente essa rede isso acontece lá em Mirabela acontece lá em Capitão Enés que também tem um belo do hospital está parado está fechado porque a prefeitura não tem como colocar esse hospital de imediato para funcionar e eu quero aqui aproveitando então esse minuto que me resta esse pequeno tempo de fazer um apelo ao nosso governador governador Romeu Zema ao secretário Fábio para que ele possa também socorrer esses pequenos hospitais se um hospital desse estivesse funcionando plenamente com a equipe trabalhando de médico anestesista e eles tem as equipes de especialidades ele poderia estar resolvendo mesmo na verdade o problema de saúde pública parece que a visão é só para os grandes hospitais que estão abarrotados estão sem poder atender a demanda que chega e esses pequenos hospitais satélites aos grandes centros ficam sem o atendimento necessário então fica aí doutor Fábio Bacherê a nossa solicitação eu vou entregar ao senhor se possível hoje nas suas mãos esta solicitação do prefeito de Mirabela Luciano da secretária Luciene para que o hospital São Sebastião de Mirabela possa atender plenamente a população daquela cidade e de toda a redondeza muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa que em reunião realizada no dia 6 de julho de 2022 a mesa da assembleia deferiu o requerimento 11.479 de 2022 relativo a candidatura do deputado agostinho patruz ao cargo de conselheiro do tribunal de contas do estado por estarem atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 78 da constituição do estado informa ainda que o requerimento foi encaminhado a comissão especial nos termos do artigo 238 do regimento interno a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação dos projetos de lei 3.664 de 2022 do deputado Gleicon Franco e 3.091 de 2021 do deputado doutor Paulo ao projeto de lei número 1399 de 2020 do deputado Betão por guardarem semelhança entre si comunicações do deputado José Guilherme líder do bloco deputado Luiz Humberto Carneiro indicando os deputados Gustavo Valadares Leonid Bolsas e Fábio Alvelar de Oliveira e a deputada Laura Serrano para vice-líderes do referido bloco do deputado Roberto Andrade líder do governo indicando a deputada Celise Laviola e os deputados João Vito Xavier Zé Reis Guilherme da Cunha e Arnaldo Silva para vice-líderes do governo ciente publicse A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 11.562 de 2022 da comissão de trabalho 11.563 11.614 a 11.616 de 2022 da comissão de saúde 11.564 a 11.567 a 11.569 a 11.570 11.574 a 11.576 e 11.579 de 2022 da comissão de transporte 11.580 a 11.584 de 2022 das comissões de minas e energia assuntos municipais extraordinários das privatizações desenvolvimento econômico extraordinário das energias renováveis e dos recursos hídricos e de comunicação 11.597 a 11.600 de 2022 da comissão de cultura 11.601 a 11.602 11.604 a 11.608 11.610 11.622 11.627 de 2022 da comissão de segurança pública publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a comissão de saúde comunica a apreciação conclusiva de matéria da reunião ordinária de 12 de 7 de 2022 ciente publica-se requerimento requerimento ordinário 1279 de 2022 do deputado João Magalhães solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 3.807 de 2022 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno do artigo do artigo a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reuniões ordinárias de amanhã dia 13 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levante-se a reunião agora são 2 horas e 34 e as deputadas e as deputadas